Oi menino, vou responder a tag que na verdade me passaram, eu não vi ainda, não sei se está pelo youtuber, se está pelos blogs, enfim, a tag dos anéis que você mais usa, que você mais gosta, que as meninas têm os meus anéis e comentaram e tal, aí me perguntaram, então vou responder a sua tag dos anéis que eu mais gosto, que eu mais uso, tá? Em primeiro lugar, o meu anel favorito, que eu acho uma graça, porque eu tomo super cuidado para não ter nada com ele, porque assim, ele não é de prato, ele é só um anelzinho simples, não foi baratinho, mas é só um anelzinho simples que eu comprei e achei uma graça, é esse aqui, ó, Esse é o que eu mais gosto, são duas caveirinhas e eu adoro essas caveirinhas, esse é o meu favorito, ele não é regulável, tá? Ele é do tamanho 17, porém até hoje não ficou preto, vou para qualquer lugar, já derramei cerveja nele e o nome aconteceu, creio que ele não seja de aço, mas talvez seja de latão, tá? Outro anel que eu adoro, é o mesmo caso do outro, também não é de prato, tem nada, eu tenho vontade de ter, mas é muito difícil encontrar algum anel de caveira que seja bonito, é esse aqui, é o anel de caveira, deixa eu mostrar para vocês, entendeu? E também de caveirinha, aqui só, vou chegar onde mais perto do vovô, agora sim, agora vários, aqui ó, anel de caveira e tal, e eu adoro esse anelzinho, é o terceiro anel que eu gosto, já é um anel assim, mais gótico, tá? Mas ele é minha paixãozinha, ele é de alumínio também, eu só tenho certeza que ele não é ferrugem, eu já tenho aí uns anos com ele, tipo, em torno de uns dois anos, e eu posso usar ele assim, em vários dedos, ele é assim ó, meninas, tá? Posso usar aqui, posso usar no dedão, eu costumo usar no lumei, tá bom? Não vou fazer aquele dedo feio, mas é justamente por causa disso que eu uso. É... Um que meu marido me deu, que é uma rosa, tem os primeiros presentes que ele me deu, quando a gente começou a namorar, é o meu de oncinha, já tá até velhinho, velhinho, velhinho. Depois desse meu preferido vem o meu anel de bruxo, que eu costumo chamar ele de bruxo, ele é essa pedra, que eu acho lindo, uma pedra marrom, tá? Eu achei lindo esse anel, ele parece uma coroazinha, ó. Tá vendo? É... O meu mais novo anel, que eu já mostrei, vou até fazer um sorteio, só que numa cor amarelinha, que é esse aqui, o branquinho. Também de cabelinho, adoto cabelinho. Sempre gostei mesmo, não tem nada a ver com modinha, nem rock and roll, sempre eu gostei. Então, esses foram os meus anéis preferidos. Eu tenho mais alguns anéis, tá? Mas, como eu disse, são os anéis preferidos. E eu mostrei, espero que vocês gostem, que curtam o vídeo e que vocês me mostrem também os anéis favoritos de vocês. Eu vou deixar taqueado aqui algumas blogueiras, tá? Blogueiras? Vou deixar taqueado algumas blogueiras. Eu vou deixar taqueado a Gia Giraldi, beijão, miga. A minha linda Raíssa Almin, beijão. A Amanda, lá do canal Emília. Vou deixar também a Karina. Também, eu vou deixar ela taqueada, por esse casinho. Você é que eu acho que... Vou deixar taqueado a Jô, minha querida Jojô. Vou deixar taqueada um pouquinho mais. É porque se eu taguear todo mundo, as outras meninas vão ficar outras opções também de taque. Tá? A gente tem mais alguém pra ser taqueada? Tem várias, mas são fadas. Bem, vou deixar as taqueadas só essas, pra nós poderem ter opção de taquear as outras. Na tag é os meus anéis favoritos, que as meninas sempre me perguntam e tal, né? E... Tchau!